Falei pra vocês que eu queria, era forre alto, e a plataforma tá bugada, não adianta. Então já acessa logo, porque esse bug vai sair fora do ar. E bora de estratégia validada? Vem comigo que hoje a gente vai forrar o Portuny Ox no jogo do Torinho. É um dos melhores jogos de slots pra subir a banca. Vou ensinar pra vocês uma estratégia que eu validei na casa, onde tá fixado ali no primeiro comentário. Vai lá, acessa, e vem junto comigo que hoje eu vou te mostrar coisas simples de fazer e que pode trazer muito resultado. Vamos lá, vou começar aqui, colocar um real aqui. Coisa muito importante também é você aprender a gerenciar a sua banca, pra você não quebrar a banca. Não saibam fazer de pouco em pouco, ter paciência. O que mais levam as pessoas a perder tudo é a falta de paciência, o controle emocional. Por isso que os jogos são pra maiores de 18 anos. E só coloca o que não for te comprometer no final do mês. Então vambora que a gente vai fazer essa estratégia simples, rápida e fácil. Vou girar quatro vezes manual. Eu gosto de dar essas quatro giradas manual pra... Ó, já pulou, já pulou. Eu gosto de dar essa girada manual pra dar uma esquentada na plataforma. Mas o Fortuny Ox hoje tá forrando demais. Eu já sabia que ele já tava forrando mesmo. Não quero laranja não, tá? Deu laranja. Vezes 10. Até que não foi tão ruim, gente. Até que não foi tão ruim. Mas a laranja aqui vale menos, eu acho. Uma das que vale menos. E então continuando falando pra vocês, o que vai trazer resultado é jogar com estratégia e saber avaliar ali a casa que tá pagando mesmo, né? Tem muita casa golpista no ar. Infelizmente a gente tem que passar por isso. Mas eu tô trazendo aqui uma casa que você não vai ter nenhum tipo de problema, porque eles também têm suporte. Acessa e vem comigo que vocês estão vendo aí que o Torino não tá pra brincadeira hoje, né? Vamos lá. E agora eu vou aumentar minha bet aqui, tá? Coisa rápida, ó. Vou aumentar pra 5 reais aqui. Hoje eu vou forrar muito. Hoje ele vai me entregar o prêmio máximo. É que eu tô sem mouse. Vamos. Põe aí. E vamos ver. Não ativa o turbo. Pula. Não pulou. Vai. Até a última rodada ele vai ser bonzinho. Ó, nada mal. Nada mal. Mas eu não quero isso não, porque eu aumentei minha bet, então aumenta esse prêmio aí, Torino. Pelo amor de Deus. Vamos. Vamos. Não gostei. Eu acho que ele ficou tímido depois que eu comecei a gravar, porque ele não tava assim não, viu, galera? Mas vamos lá que eu vou colocar mais 10 rodadas automáticas aqui, ó. E vou ativar o turbo dessa vez. O turbo ativado vai. Eu falei. Eu falei. Ela tá muito boa. Tá muito boa. Não adianta. Vamos ver se vai forrar mais. Forra mais. Vamos lá. Vou abaixar minha banca aqui agora. Vou abaixar minha banca. Vou abaixar minha banca aqui agora. Pra 2 reais. E vou girar 10 vezes. Normal mesmo. Já foi um ganho ali de 8. Caraca, tá pulando toda hora. Não. Pula de novo. Vai, eu sei que você quer. Mais um ganho ali. Pingando. Pingando. Eu quero forre alto, filho. Eu quero forre alto. Eu quero forre alto. Eu falei que eu quero forre alto. Ó, se eu tivesse deixado a banca alta, já sabe pra quanto ia, né? Vamos lá, que agora eu vou aumentar a bet de novo. Vou aumentar a bet de novo. Gente, isso tudo é teste, tá? Tudo é teste. Só que o que faz diferença é a casa tá boa e a casa tá soltando o prêmio ali, entendeu? Porque não adianta nada fazer estratégia, estratégia em casa que não paga, casa que não dá nada. Vamos pôr assim que 90% é a casa 10% de estratégia, tá me entendendo? Então, vambora. Ó, mais um. Agora vai pular. Pulou. Vamos ver. Vamos ver, porque eu aumentei a bet. Motorista laranja não, cara. Gira isso de novo. Gira, gira. Giro! Ai, meu Deus. Agora ele vai... Agora. Agora. Pote de ouro. Se for um pote de ouro, filho, esquece. Se for um pote de ouro, esquece. Se for um pote de ouro, esquece. Eu vou sair na mesma hora. Eu vou sair na mesma hora. Eu vou sair na mesma hora. Ai, meu... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Falei pra vocês que o que eu queria era forre alto. E a plataforma tá bugada. Não adianta. Então já acessa logo, porque esse bug vai sair fora do ar. Esse bug não vai ficar por muito tempo, galera. Vai lá, faz essa estratégia aqui e volta pra me contar o quanto você forrou. Gente, tô impressionada. Essa casa é top demais. Então é isso, galera. Até a próxima. E tamo junto. Que forre doido.